Tô em Campinas, a boa Azul 4.399, RNP C333 final. Azul 4.399, bom dia, altímetro 1.023, vento 360 graus, 1.029, pouso autorizado, pista 33. Autorizado, pouso na 33 com 1.023, Azul 4.399. Autorizado, pouso na 33 com 1.023, NGP C333 final. Torre Campinas, boa Azul 2904, estabilizado, final da... Azul 2904, altímetro 1.023, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda Azul 2904. Azul 4.399, sólo feio 4.1, após entrar, sólo 2.099. Azul 2904, vento 360 graus, 1.029, pouso autorizado, 33, pode programar na livrada na última. Ativo, autorizado, pouso na 33 com 1.029, azul 2904. Apoio 4.399, baixou 1.045,-399, azul 2904. Ativo, autorizado, ela Goodnight, ayudar, IVO, SAO ou LOI, SAO ou LOI, SAO ou LOI, SAO IRA... Apoio 4.799, azul 3904, ESAO ou OK. Us帣い,gilcolored, Przy presう red melodia, 24 graus, 12904 para 1861, Verde procedura vocalizando 2901, chief overview. Redemption 1.2904, azul 3904, 1.499, 6904, 058, 590-504, 7908, darkação, rápida warnodura pres additional 30 menorem. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Continuous Power, good afternoon Antonio Iberó 3787, final runway 33. Alpha Delta Bravo 3787, good morning, altimeter set 1023, wind speedo 20 degree, 109, clear to land runway 33. Altimeter 1023, clear to land, runway 33. Alpha Delta Bravo 3787. Alpha Delta Bravo 3787. Alpha Delta Bravo 3787. Alpha Delta Bravo 3787, on the ground 47, after vacated runway via Delta, contact ground 1219. After vacating via Delta, ground 1219. Have a good day, Anton, number 3787. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto